TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Lovado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Bom estarmos juntos neste momento de oração Já abrindo nosso coração para o Senhor Jesus Jesus que é todo misericórdia e bondade Aguarda esse encontro com você aí de casa Você que se encontra na sua casa Ou em qualquer lugar que você esteja Sintonizado aí no momento de oração Do Terço da Misericórdia Começa agora o seu momento com Jesus Esse encontro que ele próprio marcou com você Hoje quinta-feira dia 21 de outubro de 2021 Estamos na 29ª semana do Tempo Comum Dia de São Gaspar de Búfalo Presbítero fundador dos missionários e do preciosíssimo sangue de Cristo Veja só, São Gaspar de Búfalo Uma pessoa que fundou os missionários Começou com o ministério da missão Neste momento nós vamos pedir a intercessão dele Para que ele possa estar juntinho de Jesus Como já está mais próximo Que ele possa interceder por nós Rogai por nós Neste momento vamos colocar também O diário de Santa Faustina 404 que Santa Faustina vem trazer para nós no dia de hoje Ela vem falar ao nosso coração todos os dias Um encontro novo Um encontro que ela tinha com Jesus E que nós podemos ter nos dias de hoje Por causa dos seus escritos Aquilo que ela deixou no seu diário Se vivenciarmos cada momento Cada frase Estaremos mais próximo de Jesus Reflexão de hoje Antes de ir descansar Fui fazer uma visita ao Senhor Para lhe dar boa noite E pedir perdão Por ter conversado com Ele Tão pouco durante a minha estada em casa Então eu ouvi uma voz na alma Estou muito satisfeito Por não teres falado comigo Mas por teres dado a conhecer as almas A minha bondade E por teres despertado nelas O amor para comigo Veja só Santa Faustina Ela escreve que não teve tempo Neste dia Para estar aos pés de Jesus Ela esteve tão pouco Ela esteve tão pouco Mas Jesus se mostra satisfeito Jesus se coloca no lugar dela Nos afazeres que ela teria para fazer Na correria daquele dia Mas Ele se põe em coração de satisfação e gratidão Dizendo a ela Que ela levou a conhecer a bondade dEle Ela levou a conhecer a sua misericórdia Para com as almas Mesmo não estando na presença dEle na capela Talvez você no dia de hoje Não possa estar aí diante de Jesus Eucarístico Diante de uma capela Para orar Para pedir Para agradecer Mas você tem esse momento de oração Para conosco E talvez até na sua correria Um passar na sala Um lavar de louça Quem sabe Um afazeres doméstico Que você deve estar fazendo Você está em sintonia Com o coração misericordioso de Jesus Você está levando Ao coração dEle Tudo aquilo que você deseja Os seus sonhos Os seus projetos A manifestação do seu amor A Jesus misericordioso Porque é no dia a dia É no dia No diário da nossa vida Que nós se aproximamos dEle É falando com Ele Na simplicidade do dia Nos minutos E é colocar isso também Às outras pessoas É vivenciar os momentos com Jesus E como é bom vivenciá-los Não é mesmo? Talvez Naquilo que é tão pouco Que você está fazendo em casa Talvez Que você faça todos os dias Até mesmo atender um filho Fazer aí Uma tarefa de casa Ou você no seu trabalho Ouvindo aí talvez Sintonizado apenas com a TV Mas nem mesmo Tendo tempo para parar Para orar O Senhor já se alegra Ele já está com o coração Cheio de misericórdia Porque Ele entende Aquilo que você tem para fazer Mas também entende A ansiedade de você Querer estar próximo dEle A ansiedade boa Aquilo de estar Se derramando aos pés de Jesus Porque nem sempre Quando estamos presente Na capela Talvez estamos presente Para Jesus Sabia disso? Santa Faustina Ela fala assim Eu fui pouco a capela Para pedir perdão E conversar com Jesus Muitas vezes nós entramos Na capela E não falamos nada Às vezes ficamos Diante de Jesus Misericordioso Eucarístico Vários e vários momentos Sem mesmo Pronunciar Uma palavra sequer Mas o Senhor Sabe de tudo E Ele conhece O nosso coração E é nessa intenção Que nós vamos Rezar hoje É dizer para Jesus Que queremos Alegrar o Seu coração Mesmo nos momentos Em que não podemos Estar na Sua presença Queremos alegrar O Seu coração Naquilo que é ordinário Na nossa vida Naquilo que fazemos Todos os dias Talvez até de olhos fechados Não é mesmo? Tem pessoas que já fazem Tanto aquela atividade Que nem tem mais dificuldade Para fazer Mas é nisso Que queremos Alegrar O coração de Jesus Então vamos Nos colocar em oração Neste momento Coloquemos então Todas as necessidades As intenções Do nosso coração A nossa vida Quero colocar Os aniversariantes Do dia Neste momento Em oração Você que faz Aniversário Já quero aqui Colocar também O Padre Juscelândio Que fez aniversário Nós já rezamos por ele Mas eu quero Colocar também Nesta intenção A sua vida Quero colocar também Em intenções As pessoas que enviaram Para nós Os dias de aniversário De nascimento As pessoas aí Que estão fazendo Aniversário de matrimônio Já coloco também O meu aniversário De matrimônio Hoje com o meu esposo Quero rezar pelo meu matrimônio Quero rezar pelo meu matrimônio Por tudo aquilo que nós já vivenciamos Durante 28 anos de matrimônio Que o Senhor Que o Senhor possa também Que o Senhor Abençoe a sua vida A sua casa Quero colocar aqui também Todos os jovens Que necessitam de oração Neste momento Já quero rezar É difícil É difícil O início da vida E o jovem Se põe aí A esses desafios Então coloquemos Nas mãos de Jesus O seu desafio No dia de hoje Quero colocar Os colaboradores Da milícia Da imaculada Todas as intenções Dos seus corações E as suas famílias Por a saúde Por tudo aquilo Que vem ao seu coração No dia de hoje Pelos seus pedidos Em especiais Coloco você Milite Você que tem ajudado A fundação Milícia da imaculada A continuar a evangelizar E juntos Vamos rezar Pela Lete Duarte Que reza também Pela intenção do Papa Por todos Da milícia Da imaculada Pela conversão Dos filhos Tatiane Glaube Douglas Também pela saúde De todos Da família Pelos vizinhos Pelos padres E pela alma Do esposo Gilberto Pael Coloquemos em oração Adriano da Vila Alba Pede por suas intenções Em particulares Pela saúde Da sua família Pelo anjo de guarda Por Dominga Rafael Dominga Dona Elza Do Vila Margarida Pede por saúde Pelos filhos Nathalie Natan e Nicolas A Ângela do Vila Glória Reza por Darcy De Araújo Um ano de falecimento Pelas almas do Pugatório A Elza da Vila Planalto Reza por saúde E ação de graças Pela sua filha Elaine Pela saúde De Rosa Cláudia Ação de graças Pelo Ney Roberto Pelo Adriano De Jesus Andrade Por sua saúde E toda a família A Neuzinha Picolim Reza por Renan E família O José Vianney Reza por sua família A Linda Reza por sua família E o João Pela sua esposa Catarina E por sua saúde Coloquemos em oração Margarete Da Planalto Pede bênção Em proteção Por sua mãe Filhos Esposos E por uma graça Em particular O Edson Sanabia Pede pela saúde Da mãe E Demerei E todos Que necessitam De oração Também quero rezar Pelos idosos O Adirley Reza por sua saúde Por seus filhos Por Isabela Vitória E Mateus Oliveira Erenice Reza por sua irmã Luzinete Que está com câncer Coloquemos O Otaciano Do Taquaral Bosque Que reza por sua irmã Benedita Sandin Pelo descanso eterno De José Paes Sandin E recuperação De saúde Da Maria Oliveira Pelo Adriano De Jesus E por descanso eterno Do Senhor Valdir A Deidâmia Pede por toda A família Pela cura e libertação Do Gabriel E família A Giomar E família E todas as intenções Da milícia Imaculada E a Luzi Reza por sua saúde Também por seu tratamento Pelas almas Do Pugatório E pela Maria Auxiliadora Do Tiradente Que reza Por Ronei Que está em filho Todas essas intenções Rezemos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir E a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Tende misericórdia Misericórdia De nós E do mundo inteiro Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes Do coração De Jesus Como fonte De misericórdia Para nós Eu confio Em vós Eterno Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade Do vosso Dilentíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos Pecados E dos Do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua Dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em você, eu confio em você, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos então ao quadro de Jesus misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, 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 Deus Mais e mais o conhecemos e amamos aquilo que conhecemos, confiamos em quem está perto. Então vamos rezar. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta presença do Senhor nos ajude. A confiar. Que ela nos leve a essa confiança grandiosa no Senhor, porque Ele confia em nós. Acredite, Jesus tem confiado grandes coisas para a sua vida, para a sua família e acima de tudo para todos nós. Ele tanto confia em nós, que nos deixou aí o legado de Padre Colbe, a Fundação Milícia da Imaculada, para levarmos o Evangelho a toda criatura, ao mundo inteiro, através das mãos de Maria. E esse é o convite que eu faço para você no dia de hoje. A campanha extra Confiar. Confiar é depositar tudo o que somos, tudo o que temos, nas mãos de Jesus e de Maria. E deixar que Ele nos conduza. É isso que a Milícia da Imaculada tem feito todos esses anos. E agora, nesta campanha extra, nós queremos que você faça parte. Que você continue fazendo parte com toda a confiança do seu coração. Se até aqui, você somente fez a sua doação, eu agora estou te chamando e te convidando, não só a fazer a sua doação, mas a confiar na providência divina. Que você possa doar aí, para nós na campanha extra, nós temos três boletos. Que você possa doar aí, para nós na campanha extra. Boletos que têm nos levado longe. Boletos que fazem a campanha extra crescer. Você pode fazer parte do crescimento desta campanha, fazendo a sua doação. Em outubro, novembro e dezembro. Nós esperamos por sua ajuda. Ela é muito importante para nós. Então, não deixe seu boleto aí na gaveta. Acredite, confie na misericórdia. Faça aquilo que você pode. O que você não pode é ficar fora. Nos ajude a evangelizar cada dia mais. Dependemos da sua ajuda, viu? E a você de casa também, já fica o convite. Você que já ligou para nós, já reservou a agenda 2022, no caso, o Diário Espiritual da Milícia da Imaculada. Você ainda que não reservou, não perca tempo. Temos poucas unidades. 3334-923-528-3349-2358. Reserve a sua. Faça seu pedido. Desde presente, evangelize também através do Diário Espiritual. E também ajude a milícia da Imaculada adquirindo o seu diário. Que Deus abençoe você. Muito obrigada por esse momento de oração. E salve Maria Imaculada. Jesus, misericordioso, eu confio em vós, confio em vós. Jesus, misericordioso, eu confio em vós.